Você então, né, começou a cantar na noite, você fez, você começou o sertanejo, né? Eu comecei com Calypso. Com Calypso. Com Calypso. É, Joel, é uma das minhas referências. É, é. E eu comecei com esse forró, eu queria vender, e eu não escutava ninguém. O povo falava, Léo, não vende, Calypso não vende, porque Calypso é só quem fez Calypso que conseguiu, tá aí, mas quem vai começar não dá pra fazer Calypso, eu não aceitava, né? Eu queria porque eu queria cantar Calypso. Mas aí, com o tempo, depois que eu saí de Brasília, que eu vim morar no Goiás, eu passei a ser goiana, e comecei a me apaixonar mais pelo sertanejo, foi a influência de todo mundo aqui, porque a galera aqui é sertanejo em peso, né? Mas mesmo assim, como eu nunca gostei de ser igual a todo mundo, eu falava, ah, acho que eu quero cantar um sertanejo, mas eu quero cantar um sertanejo diferente, um sertanejo na minha essência, um sertanejo bem pop, onde eu posso usar as roupas estranhas, onde eu possa ser diferente, né? E aí eu fui me apaixonando pelo sertanejo depois, aí depois que eu comecei a ingressar no sertanejo, que inclusive essa música minha que tá no YouTube, ela é sertaneja, só que eu já botei umas pegadas pop, né? Aí a galera falou, não, você não é sertanejo, você é pop mesmo, eu falei, não, então agora eu vou começar a aceitar o que tem que ser, né? Acho que tudo que tá... Aí você veio com a Arriba. Vim com a Arriba. E de Arriba, passei agora pra nova pegada. A gente tá em um estúdio, inclusive, pra gravar um novo disco, um álbum, né? Onde a gente vai trazer todo esse incremento, essa mistura toda, também do sertanejo, tem que ter uma sofrênciazinha, né? Se não tiver sofrência, não rola. Mas a gente vai pegar aquela influência toda da Shakira, da Beyoncé, da Lady Gaga, da Rihanna, e vamos botar tudo dentro aí e misturar, e pegar as divas aqui do...